Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo. Neste curto vídeo aqui que eu vou estar falando para você a respeito do aplicativo da Gold Card TV. Se você está querendo saber se o Gold Card TV funciona, se vale a pena ou não estar utilizando o Gold Card TV aí, e se o Gold Card TV trava ou não, eu peço a você que permaneça comigo neste curto vídeo aqui, porque através desse vídeo aqui eu vou estar te falando se o Gold Card TV é confiável, tá? Porque, gente, infelizmente, devido à falta dessa informação, muitas pessoas infelizmente estão se encaindo num golpe simples e bobo que está ocorrendo no mercado. Tudo porque não fazem essa identificação antes mesmo de concluir o seu pedido do Gold Card TV. E estão, sim, acessando sites clonados e adquirindo aplicativos falsos e perdendo o seu dinheiro. Então, gente, eu vou estar te passando aqui uma informação extremamente importante e é a única forma de você estar identificando se você está ou não adquirindo o aplicativo oficial da Gold Card TV, tá bom? Bom, para poder falar aqui para você a respeito do aplicativo da Gold Card TV, se é um aplicativo bom, se funciona ou não, se é um aplicativo confiável, né? O que eu quero estar te falando aqui, gente, que hoje em dia o Gold Card TV é, sim, um dos melhores aplicativos de TV que está tendo hoje em dia no mercado. Se você está querendo ter acesso a canais, filmes e séries aí, o aplicativo da Gold Card TV vai estar te entregando tudo isso aí com uma excelente funcionalidade, sem risco de queda, sem risco de travamento, tá? Não está tendo travamento nenhum, está tendo, sim, um excelente desempenho por se tratar de um aplicativo que utiliza um sistema P2P, não é IPTV. E por se tratar de um sistema P2P, é um sistema bem mais leve e que com pouca internet funciona muito bem, sem travamento nenhum, tá? É um aplicativo que tem mais de 2 mil canais, mais de 40 mil filmes e séries e mais de 2 mil novelas, entre novelas antigas e também novelas recentes. Filmes e séries lançamentos são adicionados também, sem nenhum custo adicional. São todos os conteúdos aí, gente, para você estar assistindo a sua casa, estar vendo o melhor da programação na sua casa aí, sem mensalidades. O Gold Card TV não tem mensalidades. O que ele tem é simplesmente uma licença anual para poder estar ajudando na manutenção do aplicativo e assim mantendo ele funcionando, sem travamento, sem queda, sem bloqueio, com excelente desempenho que você vai estar tendo aí. Portanto, vou até compartilhar aqui com você o link do site oficial da Gold Card TV para que você possa estar conhecendo um pouco mais a respeito do aplicativo. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Dentro do site, você vai conseguir estar entendendo um pouco mais a respeito do aplicativo da Gold Card TV. Vai estar vendo um vídeo explicando sobre ele, vai estar vendo depoimentos, tá? E lógico, dentro do site também contém os acessos, tá? O aplicativo da Gold Card TV contém vários kits. São kits com um acesso, com dois e com três acessos. Sendo que o kit com dois e com três acessos sai no valor bem mais acessível, tá? Então vale a pena demais você entrar com a outra pessoa aí para poder estar adquirindo mais de um acesso do aplicativo da Gold Card TV. Sendo que o aplicativo da Gold Card TV é um dos únicos aplicativos hoje em dia no mercado que deixa você estar compartilhando o outro acesso com a outra pessoa fora do seu endereço de IP. Vamos supor, você está aqui em São Paulo, você pode compartilhar o seu outro acesso com a pessoa lá do Rio de Janeiro que não tem problema nenhum. Não precisa ser do mesmo endereço de IP, tá? Então pode compartilhar com qualquer outra pessoa aí o seu outro acesso, tá bom? E sendo que em questão das instalações, né? Você também pode instalar esse aplicativo em qualquer outro aparelho aí do mercado. Vamos supor, você pode instalar no TV Box, na TV Smart, no celular, no computador, no notebook, no Fire TV Stick, entre outros aparelhos aí existentes no mercado, tá? A questão da instalação, pode ficar despreocupado também que é uma fácil instalação, tá bom? Então não precisa se preocupar porque vai um vídeo explicando como que você vai estar fazendo todos esses procedimentos. E o bacana do Gold Card TV é que ele tem um suporte técnico humanizado via WhatsApp. Então além do aplicativo, do vídeo fazendo a instalação, do login, da senha pra você estar acessando o aplicativo, você também vai estar tendo a prestação de serviço de um suporte técnico humanizado, tá? E como que você pode identificar, né? Se você está ou não adquirindo o aplicativo da Gold Card TV oficial. Se você não está acessando um site clonado, adquirindo um aplicativo falso aí do mercado. É bem simples e é a única forma de você identificar, tá? Quando você chegar no site e for pra parte aonde você vai estar escolhendo quantos acessos que você quer, nessa parte aí, né? Você escolheu o acesso, você vai pra uma parte aonde você vai colocar o seu nome, o seu endereço de e-mail e é nessa parte que, antes de concluir o pedido, tá bom? Antes de concluir o pedido, você consegue estar identificando. Se é um site oficial ou não. Lá no finalzinho, tem o nome de uma empresa terceirizada. Tem que ter o nome dessa empresa terceirizada. Tendo o nome dessa empresa, você está realmente dentro de um site oficial e adquirindo um aplicativo oficial aí, né? Da Gold Card TV. Porque quando você faz o pedido do aplicativo da Gold Card TV, o seu dinheiro vai pra essa empresa terceirizada. Somente depois que você tem o acesso imediato a esse aplicativo e que termina o período de garantia incondicional de 7 dias, é que o dinheiro é pego e passado para os donos do aplicativo da Gold Card TV. Ou seja, dentro do site que estou compartilhando aqui com você, você faz uma compra segura com os dados totalmente protegidos e tem o acesso imediato ao aplicativo da Gold Card TV, tá? E como eu te falei, além do aplicativo, vai o login e a senha, vídeo explicando como faz a instalação, suporte técnico via WhatsApp, tá? Então pode ficar despreocupado a respeito disso aí. O aplicativo da Gold Card TV, gente, está funcionando muito bem, está valendo muito a pena, está entregando uma programação completíssima mesmo de todos os canais, de todos os filmes e as séries, tá bom? Sem que você precise estar se preocupando com questões de mensalidade, né? É um aplicativo que não está tendo mensalidades, tá? A Gold Card TV é uma empresa prestadora de serviço de canais, filmes e séries aí que você vai conseguir estar acompanhando o melhor da programação aí na sua casa. Aqueles filmes e séries que você já assiste naqueles aplicativos aí, bem conhecidos do mercado, que você já sabe muito bem o nome, não vou ficar citando aqui pra não ter problema, já estão inclusos todos lá no aplicativo da Gold Card TV. Então dentro da Gold Card TV, você vai estar tendo acesso a todos esses conteúdos, conteúdos completos lá dentro, tá? É um aplicativo que sempre tem as atualizações de uma forma completamente automática, aonde os filmes e séries também são adicionados, né? De forma totalmente automática, sem nenhum custo adicional. Melhoria na parte de canais, de filmes, de séries, sempre são feitas também sem nenhum custo adicional pra poder estar te entregando o melhor da programação aí na sua casa. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado, tá bom? Qualquer tipo de dúvida que tiver, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou estar te respondendo ou então acesse o site oficial da Gold Card TV que estou compartilhando aqui com você. O link está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. E dentro do site oficial contém um vídeo explicando um pouco mais a respeito também do aplicativo da Gold Card TV caso tenha ficado algum tipo de dúvida ao decorrer desse vídeo. No mais, eu peço a você que deixe aquele like, que se inscreva aqui no canal e que compartilhe esse vídeo aqui com seu amigo, com sua amiga que está buscando saber um pouco mais a respeito do aplicativo da Gold Card TV ou que até mesmo está procurando um aplicativo de canais, de filmes, de séries, só que não sabe qual aplicativo que realmente funciona, qual aplicativo que realmente tem garantia, tem suporte, tem entrega imediata, né? Que eu tenho certeza que o aplicativo da Gold Card TV vai atender totalmente as suas expectativas e a do seu amigo e a da sua amiga também, ok? Então, gente, o aplicativo da Gold Card TV é um aplicativo que funciona, está sim valendo muito a pena e é um aplicativo totalmente confiável, sem travamento nenhum, tá? Então, um forte abraço, falou, tchau!